Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo, hoje falando dessa região rural de Conselheiro Paulino, com o seu Gilson Quinus. Seu Gilson estava contando a história então dessa sucessão do seu avô para o seu pai e outros irmãos. Você falou da doença do seu avô, de uma tuberculose, né? Depois que ele faleceu, aí meu pai resolveu... Ele acabou falecendo dessa doença. Ficou seis anos, né? Acho que seis anos. Seis anos na cama. E aí depois dividiram o que restou e meu pai, com dificuldade, trabalhando muito, ele conseguiu arranjar, naquele dinheiro antigo, acho que era um milhão e pouco, um milhão e quatrocentos ou um milhão e duzentos, por aí. Aí ele falou com o José Quinus, que era irmão do meu pai, falou, José, me dá um conselho aí, eu estou desorientado, eu tenho um dinheiro para comprar uma propriedade em banquete, lá custa esse valor, um milhão e pouco. O que você acha? Eu estou com a casa chovendo tanto, o telhado chove, eu tenho que passar as crianças para um quarto e no dia seguinte chove, tenho que passar para o outro. O que eu faço? Faço a casa ou compro a propriedade? Eu estou com três filhos. Eu, na época, estava com 15 anos. O outro irmão, o Joacir, com 17, o Tirso, que veio da aeronáutica, com 18. Qual é o nome do seu pai? Lúcio Quinusti. O seu Lúcio Quinusti sempre trabalhou na lavoura, dando continuidade à atividade. E ele deu sorte, que ele comprou o sítio do Retiro, e esse do Retiro tinha, acho que, oito alqueiros de terra, ainda pertence ao meu irmão lá, o Ronaldo Quinusti. E aí o meu pai levou-nos para, eu e o Tirso, para trabalhar, que estava na época de trabalho. Nós íamos de bicicleta, ia de carro, de caminhão, que estava asfaltando o catete, e em cima do caminhão, nós não tínhamos plástico para trabalhar, então a gente ia no caminhão, quando chovia muito, a gente abaixava para não molhar, e só tinha duas mudas de roupa. Olha como é que a vida era difícil. A vida material era muito difícil, né? E quando nós chegávamos no sítio, às vezes com a roupa molhada, tinha que secar no corpo mesmo, porque tinha que trabalhar. E lá tinha, comprou a plantação de banana, dava 900 quilos de banana por mês, mas banana não estava dando dinheiro. Então meu pai queria plantar chuchu, ele cismou que era chuchu que ia vencer na vida, e começou, eu e com os empregados, era 20 empregados, todo mundo na região pagava um salário. Meu pai pagava um salário e meio para poder ter bons empregados. E aquilo era cortar bananeira, era tanta banana madura, que era passarinho para tudo quanto é lado, e pegava, fez um corral de porco e jogando cacho de banana inteiro, porque não dava preço. E dali nós compramos, meu pai com a sociedade nossa, foram comprando propriedade, propriedade, e chegou a nove propriedade, uma para cada filho, e comprou essa fazenda na baixada. Quer dizer, além de várias fazendas em Conselheiro, ainda tinha... Uma fazenda na baixada e sítios... Sítios, e ele foi o maior produtor de chuchu, né? Da América Latina. É interessante aí, que... Ei Gilson, eu sei que fala que chuchu é uma comidinha leve, né? Mas o João Alberto Knuch, plantando chuchu, comendo chuchu, teve 21 filhos. Quer dizer, chuchu... Não, naquela época, meu avô não tinha chuchu, ela tinha muita coisa. Era água, água boa de lá. Meu pai é que tinha... Eu tinha 21 filhos, né? É, meu avô... Não, mas no caso foi o pai dele que plantou. Meu avô foi 21 filhos, meu pai foram nove, eu três, uma filha um, e ver como é que está caindo. É, isso é verdade. Ô Gilson, e dentro dessa história aí da plantação de chuchu, que vocês se tornaram os maiores produtores aqui da nossa região, vocês também aí começaram então a investir nas flores, foi isso? É, o meu sogro, ele gostava muito de flores e eu não tolerava... Eu quando fui pra lá, eu não tolerava rosas, porque me espetava debaixo da unha e inflamava. E eu ficava com medo de rosa. E ele foi e me explicou como é que era feita a coisa. Só isso, por gentileza. Esse aqui, né? Então, depois eu vou mostrar esse aqui, ó. Aqui, ó, tem 10 mil dúzias de rosa aqui, ó. A gente está falando, inclusive, a gente não chegou a citar o senhor, o proprietário da Jardimlândia, né? Lá de Conselheiro, né? Mas é que como é que tinha... Galinhas. Galinhas. Deixa eu mostrar aqui. Rosa, já viu um pé de rosa com 6 metros de altura? Quer dizer, então, vocês passaram da atividade de lavoura para flores de corte em Conselheiro. O meu pai sempre foi chuchu, só queria lavoura. E quando eu fui pra lá, eu casei com a filha João Sequeira, Valdete Sequeira Quinusti. Ela filha única, e ele já estava meio de idade, ele falou comigo, ele me chamou até na Atlantica e falou assim, ó, Gilson, você está paquerando a minha filha? Eu queria saber a sua intenção. Você tem ideia de casar? Eu falei, tem. Eu só tenho um motivo, eu só caso quando tiver com 25 anos e quando eu tiver meu carro, tiver condições para não depender de ninguém. E aí ele falou assim, se você casar com minha filha, eu tenho o sítio, já está todo pronto. E você ficando lá, nós vamos tocar, lavou esse negócio de flores. E eu não entendia nada de flores. Aí quando ele chegou pra mim e falou que pra cuidar de flor, me levou em Barbacena pra conseguir ver se eu entrava pra lá de flores. Aqui, eu cheguei a botar um pé de rosa em frente à Jardilândia com 6 metros de altura. Botei uma escada e três ônibus, um em cima do outro, pra provar a altura. Não sei se dá pra pegar aqui. No caso, quando a gente fala de flores de corte, a gente está falando não só de rosas, mas que tipo de flores de corte? Tem gerbra, tem palma, tem... Plantava isso tudo em conselheira, né? A conselheira, o destaque era rosas, né? Primeiro de tudo, antes de eu começar, foi cravo. Depois veio a rosa. Depois veio palma. Veio saudade. Eu cheguei a ter muita quantidade de flores de saudade. O José Siqueira, o filho do seu João, né? José Siqueira. Sobrinho do seu João Siqueira. Sobrinho do seu João. A propriedade dele era ali naquela descida quase em frente a Estão hoje, não? Isso, entra à direita ali. Ali, não é? Pra aquela área ali. A sua propriedade era também ali? Não, a minha ali no Três Irmãos. No Três Irmãos. Que é em sítio Três Irmãos, que hoje é uma cidade, tem prédios enormes. E ainda tem lote lá também. Mas na sua época era boa pra casar, né? O sogro oferecia a propriedade, as condições, né? Mas eu era trabalhador. Se não, eu quando fui pra lá, meu sogro tinha 17 trabalhadores empregados. E quando ele faleceu, eu deixei com 107 pessoas. Poxa! 107 famílias e pessoas. Olha a história, como é que foi. Aí nós compramos uma outra propriedade, num local maravilhoso, que é atrás da Pedra de Santa Tereza. E eu tinha pouquinha coisa plantada lá. Com esses 107 pessoas, em três propriedades, chuchu, a gente, no auge, a gente colia um caminhão de chuchu, três vezes por semana, de 12 toneladas cada uma. Na época de Natal, vou dizer, 12 caminhões, três por semana, 12 caminhões de 12 toneladas. Olha quantas toneladas de chuchu. Será que foi por causa do seu pai que surgiu aquela expressão? Ah, isso dá igual chuchu na serra? Será que foi daí? Foi. Uma expressão dela. Ah, isso daí... Fribungo tinha essa expressão. Isso dá igual chuchu na serra. Ele foi em Bom Jardim pagar os impostos e ele tinha o sítio aí na Casa Verde. Mas era tanta quantidade de chuchu que quando chegar na época de Natal... Casa Verde aí em São Miguel. É. Ninguém queria chuchu na época de Natal, queria leitoa, frango. E ele mandava os funcionários jogarem o chuchu para o chão. A chuva foi tão grande, dois dias chovendo, a água foi escorrer. Ele levou o chuchu para a represa de Bom Jardim e ficou dois dias sem luz. Anaíra, Casa Verde é onde ela tinha uma propriedade do Pérex Corrêa da Rocha. Isso. Ah, sei. Doutor Pérex tinha a fábrica de búzios e tinha essa famosa Casa Verde que ficava ali em São Miguel na entrada para Barra Légis. E ali que era o sítio que deu esse problema. A pena que a gente não pode ter um carro falando e visualizando, né? O Gilson teve uma produção de rosas muito grande num determinado momento. É, foi aqui que eu vou chegar agora. Deixa eu só dar uma interrompida, seu Gilson. A gente retorna no próximo bloco falando da sua produção. Daqui a pouco a gente retorna com essas histórias incríveis dessa região que foi no passado rural de Conselheiro Paulino. A gente retorna com essas histórias incríveis dessa região que foi no passado rural de Conselho Paulino. A gente retorna com essas histórias incríveis dessa região que foi no passado rural de Conselho Paulino.